O assunto agora é mercado de trabalho. Um estudo revela quais as profissões devem desaparecer e quais devem ganhar espaço nos próximos anos. Marcelo Casagrande. Esse relatório foi elaborado pelo Fórum Econômico Mundial com o apoio da Fundação Dom Cabral nas pesquisas de opinião executiva. É um estudo bem claro mostrando então, entre outros fatores, a questão do avanço da tecnologia e os reflexos no mercado de trabalho. É um assunto importante que realmente vale para todo mundo que está nos acompanhando, gerações mais novas e também as mais maduras. A gente convidou inclusive para conversar com a gente aqui no nosso SBT News o executivo de RH, Marcos Tonin, que está aqui com a gente agora para trazer algumas informações, para a gente tentar entender um pouco desse momento, desse cenário que o mundo inteiro vive. Tonin, seja bem-vindo ao nosso SBT News. A gente tem um número importante nesse estudo que faz uma projeção de uma expectativa de criação de 69 milhões de vagas de empregos nos próximos 5 anos, mas, por outro lado, uma redução de 83 milhões de postos que podem ser eliminados justamente por conta dessa digitalização. Pergunta que eu te faço é a seguinte. É uma coisa cíclica, né? De tempos em tempos, esses ajustes vão sendo feitos aí no mercado de trabalho. Oi, Marcelo. Prazer estar com vocês aqui hoje. E, com certeza, isso que você fala faz muito sentido. Você sabe que desde que nós tivemos o que a gente chama de revolução industrial e a forma com que os empregos e o trabalho vêm se transformando através das décadas, a gente vê transformações significativas. Claro que, nos últimos anos, a transformação digital, principalmente o Fórum Econômico Mundial, se a gente pega os relatórios dos últimos 5 anos, Marcelo, é importante a gente dizer isso, que ele já vinha apontando toda essa transformação e, com a pandemia, isso só acelerou esse processo, então, que a gente tem visto hoje que é essa transformação digital quase que por completa, né? Nós vemos desde o pequeno negócio ao grande se digitalizando, trazendo informação, tecnologia, colaboradores trabalhando com robôs, né? Então, a gente vê que tanto a formação desses novos profissionais começam, sim, a mudar, porque as exigências são outras, e alguns dos profissionais acabam sendo substituídos, sim, pela tecnologia. Vamos revelar, então, Tônei, quais são essas funções, quais são essas profissões que serão impactadas de forma mais intensa aí nos próximos anos, de acordo com esse estudo. A gente coloca na tela agora de quem está nos acompanhando, seja pela TV ou, então, pela internet. Olha só, profissões que devem desaparecer. Caixas de banco, atendentes dos correios, caixas e cobradores, escriturários de entradas de dados, secretários administrativos e executivos. Na próxima tela, a gente tem o restante dessa lista. Olha só, assistentes de registro de produtos e estoque, escriturários de contabilidade, legisladores e oficiais judiciários, atendentes estatísticos, financeiros e de seguros, vendedores de porta em porta, ambulantes e trabalhadores relacionados. Como a gente pode perceber nessas informações que a pesquisa revela para a gente, justamente o quê? Um perfil bastante plural de funções que podem ser impactadas. Você citou a questão, Toninho, envolvendo a pandemia que acelerou processos, né? Se a gente pegar, por exemplo, caixas de banco, a gente tem observado aí um trabalho muito intenso das instituições financeiras investindo em aplicativos, atendimentos digitalizados, fazendo com que a pessoa evite até mesmo ir, por exemplo, até uma agência bancária. Então, a gente pegando esse cenário, é uma construção ao longo do tempo. Pergunta que eu faço é a seguinte, como absorver todas essas pessoas no mercado de trabalho? Agora, o grande desafio, Marcelo, que a gente já começa a enfrentar e enfrentaremos não só agora, como na próxima década, é justamente o desafio da transformação pessoal. O que a gente já entende, Marcelo, já nos últimos, na última década, quando a gente fala sobre carreira, que a carreira, ela passa a ser do indivíduo, do profissional e não mais da companhia, como a gente via lá na década de 70, 80, onde muitos profissionais entravam dentro de uma companhia e faziam carreira dentro dessa empresa justamente pelas portas que a própria companhia abria. O que a gente fala hoje é sobre o protagonismo, né? Então, aquele colaborador hoje, que ainda continua aguardando a empresa, por exemplo, ela vai investir na minha carreira, vai pagar minha bolsa de estudos, vai pagar um curso de profissionalização, uma língua diferente, um idioma, o que a gente vê é que esses profissionais que continuam ainda atuando de uma forma mais passiva na carreira, aguardando esses investimentos por parte da empresa, vão acabar realmente ficando para trás. Claro que as empresas têm um papel muito importante nesse momento, que também é da condições para que esses profissionais possam ser absorvidos no mercado e até aproveitados dentro da companhia. Quando a gente fala, por exemplo, das indústrias, né? Que é a grande locomotiva do nosso país e como elas estão passando por esse processo da indústria 4.0, como a gente vê, muitos desses colaboradores que acabam tendo a profissão extinta, eles acabam sendo aproveitados dentro da própria companhia, por exemplo, para fazer a programação daquele robô. Porque um profissional que trabalhava num estoque, por exemplo, num CD, num centro de distribuição e as tarefas que ele executava eram substituídas ou foram substituídas por máquinas, por robôs, essa empresa ainda precisa da inteligência de um profissional que sabe como aquele trabalho precisa e deve ser feito para que possa programar a máquina, para que possa reprogramar robôs, trazer, então, um conhecimento maior para essa operação que começa a ser digital. Você citando essa questão de nova safra de profissionais que o mercado busca, eu acho que vem um alerta que a gente tem que fazer para quem está nos acompanhando, é aquele trabalhador que tem síndrome de Gabriela. Ouviu essa expressão uma vez, eu gosto muito de reforçar, que é aquele eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. A gente vê muito, principalmente entre as gerações mais jovens, Toninho, desses profissionais que parecem que não querem mudar, não são flexíveis. Como que as empresas enxergam, como que o mercado enxerga aquele profissional que acha que ele deve continuar naquela função que ele escolheu para a vida dele, por exemplo? Do lado do profissional, aquele profissional que insiste ainda, Marcelo, em ser rígido, inflexível, não acompanhar as próprias transformações que a própria carreira dele carrega, são profissionais que estão fadados, sim, a serem substituídos fortemente num futuro próximo. Então, a gente tem, sim, uma preocupação, quando a gente fala de carreiras e RH, uma preocupação muito grande no que a gente vai fazer com tanta gente, que tende a ficar aí sem trabalho e sem emprego, não porque a gente não vai ter oportunidade, Marcelo, mas porque esses profissionais vão acabar, porque como eles vão perder um pouco o tempo de entrar, por exemplo, num programa de capacitação profissional, num programa onde ele pode, então, fazer uma ressignificação da própria carreira, porque, às vezes, o trabalho muda o nome, mas a essência acaba ficando um pouco a mesma. Então, é importante que esses profissionais tenham, sim, a consciência de que eles precisam, de alguma forma, fazer uma atualização sobre o trabalho que ele já faz hoje e, de repente, seguir caminhos diferentes, porque aquele profissional que ficar estagnado realmente vai ter grandes problemas profissionais de recolocações, até de inserção no mercado de trabalho. Isso é uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer. A gente está falando tanto dessas profissões que vão acabar. Vamos mostrar, então, as profissões que serão um sucesso, digamos assim, no futuro próximo. A pesquisa mostra que especialistas em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, especialista em sustentabilidade, analistas em inteligência de negócios, analista de segurança da informação, engenharia de fintechs, na próxima tela, cientistas e analistas de dados, engenharia de robótica, especialista em big data, operadores de equipamentos agrícolas, especialistas em transformação digital. Eu vou pegar o gancho dessa última profissão, Toninho, porque a gente tem falado muito em transformação. O mercado tem buscado alternativas, tem trazido soluções para otimizar, é claro, maximizar os lucros, otimizar as operações e, claro, evitar enfrentar qualquer tipo de crise. Quando a gente fala em adaptações que devem ser feitas, quando a gente fala em atualizações que precisam ser feitas, o pessoal tem que estar ligado. O mercado vai absorver profissionais técnicos, ou seja, tem que ter uma capacitação. Aquela pessoa que hoje não tem as características ideais para essas profissões do futuro, qual é o caminho para que elas consigam realmente virar a chave, mudar o comportamento, para que elas consigam se adequar e poder aproveitar no futuro próximo essas novas profissões? É importante, Marcelo, isso que você está dizendo sobre transformação, porque a gente fala muito de uma transformação cultural junto com a mudança da tecnologia, ou a inserção da tecnologia de uma forma tão ostensiva como a gente tem hoje. O que a gente tem que entender é que é uma evolução de muitas carreiras. Nós não estamos falando de carreiras simplesmente novas. Quando a gente fala de inteligência de mercado, nós sempre tivemos uma pessoa de inteligência de mercado, não talvez com as ferramentas as quais nós temos hoje. Por exemplo, dentro da área do próprio recursos humanos hoje, você ter alguém responsável por análise desses dados, por estatística, quando nós falaríamos que uma pessoa que precisaria ter informações em estatística, digital, analítica, dentro de uma área de recursos humanos, para prever, de repente, comportamentos de colaboradores que tendem a sair da empresa nos próximos seis meses, nos próximos um ano, por exemplo. Então, para aquelas pessoas que ainda não estão entendendo o que está acontecendo, nossa, será que a minha profissão vai acabar de vez? Aqui você mostrou uma lista de dez, mas nós já sabemos que pelo Fórum Econômico Mundial existe uma lista com mais de 600 profissões que estão na lista de entrarem em desuso, porque, na verdade, você acaba tendo outras transformações dentro daquela própria profissão. Então, de repente, ela ganha um nome diferente, é uma ferramenta nova, ou realmente ela vai ser substituída, por exemplo, por um robô, por uma tecnologia diferente. Só para a gente encerrar o nosso bate-papo, Toninho, a gente tem visto muitas big techs anunciando aí uma onda de demissões, grandes empresas como a Amazon, a gente teve também, inclusive, agora a divulgação mais recente, de forma até bastante irônica, o próprio LinkedIn anunciando que vai fechar postos de trabalho. A pergunta que fica é, como que as pessoas conseguem ali ter esse voto de confiança, digamos assim, do mercado, de que elas vão se dedicar, vão realmente estudar, vão se aperfeiçoar e o mercado não vai dar um não para ela, o mercado não vai realmente colocar ela à margem de todo o momento, até porque a gente está vendo uma geração mais jovem, que parece que já nasce ali um pouco mais conectada. E aquelas pessoas que têm 40 anos ou mais, como que elas vão ser aproveitadas no mercado daqui para frente? São dois pontos importantes, Marcelo. O primeiro deles, quando você fala dessas grandes empresas de tecnologia, nessa rampa de demissão que a gente tem visto, isso já também era esperado, nós tivemos aí uma explosão de tecnologias, onde precisava-se de muitos técnicos, e aí a gente está falando de atividades de formação, por exemplo, de softwares, ou seja, existe uma fábrica que eles estavam construindo muitas das ferramentas, onde você tem projetos e em determinado momento esses projetos cessam, porque a tecnologia fica pronta para ser utilizada. Esse é o grande receio que a gente tem e o medo clássico dessa tecnologia, porque a partir do momento em que eu executo a minha função e cumpro o meu papel naquele projeto, eu acabo sendo substituído por um robô, por exemplo, ou por uma inteligência artificial. Acontece que a gente já viu isso acontecendo lá na década de 80, quando nós tínhamos dentro de indústrias, Marcelo, profissionais sendo substituídos por robôs na indústria automotiva, por exemplo. E dá para falar que a indústria automotiva hoje não emprega pessoas? Isso não é verdade, ela continua empregando, mesmo tendo a tecnologia há muitas décadas dentro. Então, o que a gente vê ali, que claro, aquele profissional que ficava apertando parafuso, hoje ele não aperta mais parafuso, ele nem está mais naquela fábrica. O que ele faz, os que ficaram e conseguiram ter uma atualização e conseguiram mostrar um pouco mais das suas qualidades profissionais de trabalho, estão executando outras atividades, muitas das vezes muito mais nobres do que aquela que ele fazia antes. Parece que o mercado de trabalho realmente começa a entender a importância desses profissionais, que a gente chama dos 50 a mais, nem dos 40, dos 50 a mais. Então, se tem alguém aqui nos acompanhando, que está com seus 52, 53, 54 anos e um pouco preocupado, o que a gente vê é que nas próximas décadas, esses profissionais terão muito mais espaço dentro das companhias por conta do conhecimento, não só técnico, mas da vivência que ele tem do ambiente corporativo. porque essa geração mais nova, ela não quer saber realmente de passar muito tempo dentro de uma companhia, a gente vê que o ciclo de carreira dessa geração é um ciclo de carreira muito menor e as empresas, para poderem realmente implantar os seus planejamentos estratégicos, que tanto se fala aí, ela precisa de profissionais muito mais consistentes. Claro que não é só o fato desse profissional ter 50 anos ou mais ou não, ele também precisa estar atualizado. Então, para esse profissional hoje, a minha sugestão é, olha, vá correr atrás realmente de informações para que você possa se atualizar e estar pronto para ser absorvido pelo mercado de trabalho em breve. Legal. Marcos Tonem, executivo de RH, muito obrigado pela participação com a gente aqui no nosso SBT News. Foi um prazer. Até mais, até a próxima. Até, obrigado. E olha, pessoal, só para compartilhar e acrescentar informação para vocês que nos acompanham, essa pesquisa levou em consideração números, informações encontradas no LinkedIn e também pesquisas feitas com 813 empresas ao redor do mundo. A gente segue com as notícias do Brasil e do mundo aqui no SBT News. A gente segue com as notícias do Brasil e do Brasil e do Brasil.